É, vamos falar de Expo Araçatuba 2018, hoje tem mais e o feriadão o pessoal está curtindo e a repórter Priscila Andrade, como a gente viu no bloco anterior, está lá no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado para contar tudo para a gente. Por enquanto estão só organizando, o pessoal festou ontem até de madrugada, agora estão limpando tudo por aí, mas tem muita coisa boa hoje aí, né Pri? Bom dia para você! Isso mesmo, muito bom dia para você, Carasagrande, bom dia especial para você que está acompanhando a SBT Interior e é isso mesmo, Carasagrande, eu vou lhe falar uma coisa, eu que sou nova aqui em Araçatuba, conhecendo a Expo pela primeira vez, eu já posso lhe adiantar que tem uma combinação poderosíssima que torna esse evento muito importante, é música boa e gente animada, eu sei que estou falando porque eu acompanhei e eu quero mostrar para vocês que daqui a pouco, hoje à noite, vai ter um Dig Dig E, vai ter um pagode dos anos 90, que muita gente vai lembrar, nunca esteja detonando agora a minha idade, e vai ter muita música sertaneja. Para você ter uma ideia da estrutura que é tão legal e tão completa, tem dois palcos, por exemplo, esse palco aqui é o palco do pessoal do Tuts Tuts Tuts, sabe? Pessoal que gosta de um elétrico, inclusive aqui tocou a DJ Samara, vai tocar o Danny DJ, o Radio Mate que também vai tocar. Aí, terminou o show? Pô, você está achando que terminou? Não, é só você fazer isso aqui ó, virar, que aí você já dá de cara com outro palco, que é aqui, vai tocar aquela sofrência. Tem muita coisa para acontecer ainda pelos próximos dias e eu estou com ele, o homem que entende da programação, a Mauri Júnior, arquiteto da Expo 2018, diz uma coisa, diversão, gente bacana, comida, um monte de coisa, é para satisfazer 100%? Não, é para todo mundo ficar satisfeito aqui, todo tipo de música, todo tipo de gosto, comida, todo tipo de cobertura, né, para proteger de tempo, sereno, chuva, caso venha chover, mas é para todo mundo, todo mundo, é acessível para todo mundo. Isso que eu ia perguntar, porque o Casagrande, ele gosta de tocar uma bota, aquela chapéu, ele gosta de um pagode, gosta de um sertanejo, se chover hoje, já tem que estar preparado. Se chover, já pode vir tranquilo, porque tem a cobertura, mas não vai chover não, não vai chover não, pode vir tranquilo. E a diversão hoje com Raça Negra? E Henrique Juliano, inclusive a carreta já está aí, o pessoal estava meio na dúvida se ia ter o show, vai ter, confirmadíssimo, eles já estão aí. Muito obrigada, viu? Então a gente vai ter a programação até o dia 15, né, Mauri? Até o dia 15, até o dia 15, domingo que vem. Já é sucesso, já é do primeiro dia, né? Não, desde o primeiro dia, está bombando, está super legal, está muito bacana e vai ser sucesso até o final. Com toda certeza, muito obrigada. Agora você está achando que é só show, que é só música, que é só falar, ai, não, dancei bastante, vou comer? Vem cá, Eva, vem cá. A Expo 2018, ela fala o que mais de raiz tem aqui em Irasatuba. É direto, é contato com o animal, é contato com quem trabalha na terra. E tem uma novidade, a ecoterapia, nessa 59ª edição da Expo, essa aqui é a Sandy Casa Grande. E ela tem 7 anos. Ela faz um trabalho super importante com crianças, adultos, que têm causas de autismo, hiperatividade, déficit de atenção. Então, quem chegar aqui, também tem essa oportunidade de ter esse contato direto com o bichinho, porque isso trabalha o ser humano, sabe? Aí, Casa Grande, eu não resisti, porque eu acho o seguinte, que quando a gente acompanha, a gente tem que montar mesmo. E como é difícil pegar ônibus aqui, você me espera aí na TV, que eu estou voltando rapidinho. Até lá, gente, um beijo para vocês e até amanhã, viu? Priscila Andrade, terrível, viu? Mostrando aí para que veio, já pegou uma carinha da coação, a gente está voltando aqui para a emissão, para a emissora, essa Priscila é terrível, viu? Obrigado, viu, Priscila? Bom dia para você.